MC Miristar, só coisinha mar pra frente E aê 7k, faz logo o pix parceiro É o dedé, abaixa em bim Deixa ela passar que ela é a 01 De Maria Gueixa e calça da Pitbull Reserva um flat, ai meu Deus que mulher cara Investimento forte pra pegar essa danada Investimento forte pra pegar essa danada Não fala muito não, manda logo o pix Se quiser atenção, vai ter que deixar forte O pix da Marquinha e do meu rolê no shopping E hoje não vai dar, bebê, que eu tô muito ocupada Embrásando no brega com as amiga na balada Embrásando no brega com as amiga na balada E o melhor de tudo é que ele não reclama É o preço da sentada da gostosa na tua cama É o preço da sentada da gostosa na tua cama É o preço da sentada da gostosa na tua cama E aê 7k, faz logo o pix parceiro É o dedé, abaixa em bim Deixa ela passar que ela é a 01 De Maria Gueixa e calça da Pitbull Reserva um flat, ai meu Deus que mulher cara Investimento forte pra pegar essa danada Investimento forte pra pegar essa danada Não fala muito não, manda logo o pix Se quiser atenção, vai ter que deixar forte O pix da Marquinha e do meu rolê no shopping E hoje não vai dar, bebê, que eu tô muito ocupada Embrásando no brega com as amiga na balada Embrásando no brega com as amiga na balada O que é que eu não faço por você minha vida? E o melhor de tudo é que ele não reclama É o preço da sentada da gostosa na tua cama É o preço da sentada da gostosa na tua cama E aê 7k, faz logo o pix parceiro É o dedé, abaixa em bim MC Miristar, só coisinha a mar pra frente